Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Larissa, pra quem não me conhece e gravo aqui no canal Lari ASMR E hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo pra vocês, muito, 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 muito bom Que é comendo macarrão instantâneo e nuggets, nuggets, vamos dizer Eu não encontrei o nuggets mesmo, mas aqui é de queijo, tá? Empanado E fiz um molhinho aqui, pra eu poder acompanhar com os nuggets, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha para seus amigos, tá bom? E deixa um like aí, deixa um like pra poder fortalecer, pra poder ajudar o canal E comendo também, os comentários também ajudam bastante, que a interação aí O YouTube vai ver que vocês estão interagindo no canal, nos vídeos E vai recomendar para outras pessoas, tá? Desculpa aí tá a porta da minha cabeça aqui, mas foi a posição melhor assim que eu encontrei para gravar Então, eu vou agradecer a Deus por esse alimento maravilhoso, para iniciarmos esse vídeo maravilhoso também Meu Deus e meu Pai, neste momento, eu, nesta oração, eu quero de todo o coração agradecer A Ti, Senhor, por esse maravilhoso alimento que o Senhor está me concedendo aqui neste momento Obrigada por cumprir a minha necessidade neste momento Obrigada pela tua bondade, que mesmo sem merecer, obrigada, Senhor Eu peço em prol de cada um que está assistindo neste vídeo também Que possa, Senhor, ter a tua paz, que possa, Senhor amado, ter a tua alegria Que possa, Senhor amado, ter a fé em Ti, Senhor Que possa ser suprida as necessidades de cada um Compre a tua vontade e o teu querer, Pai Obrigada por tu, em nome de Jesus Amém 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 O que é isso? Vamos lá. E vai ser um vídeo rápido. Um pra vocês. Já um pra vocês aí. Um pra vocês. Um pra vocês. Um pra vocês. Um pra vocês. Tá quente, viu, pessoal? Um pra vocês. 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 Um pra vocês.